Tudo no TV2 Desporto. Às 16h, deixe-se maravilhar com a magia da NBA. 16h30, memória do boxe. Às 17h, hóquei em patins em direto. Porto, Barcelos. 18h15, motociclismo, grande prémio de Macau. Às 19h15, futebol latino-americano. 19h30, antevisão do grande jogo da décima jornada do Nacional. Sporting, futebol clube do Porto. Às 20h15, futebol do campeonato inglês em direto. Tottenham, Leeds. E às 22h, notícias. Sábado, a partir das 4h da tarde, tudo no TV2 Desporto. James Ao Vivo 27 de Novembro, Pavilhão do Belenenses 28 de Novembro, Coliseu do Porto Primeira parte, Radiohead James Ao Vivo, ilusões à solta 94 Ano Internacional da Família Concurso de Fotografia, aberto a todos 2.000 contos em prémios Participa até 31 de Janeiro Contacte a Direção-Geral da Família Praça de Londres, número 2, quinto Até 20 de Novembro, venha apreciar a nossa Gastronomia Primeiro concurso de Restaurantes de Cascais Peça a Imenta Concurso Eu tenho uma só ambição Casar com a namorada Mas as finanças andam muito por baixo Fernandel é Casemiro, o rei dos aspiradores Uma comédia irresistível Em Cine Sábado, na TV2 Ilhas e Ilhãos ao Largo da Guiné-Bissau A terra dos Atea de Jogó O povo perfeito a que os portugueses viriam a chamar de Jogós Ilhas dos ídolos Ilhas do Mistério Terras de velhas crenças Onde homens grandes, os mais velhos Decidem ainda da vida do povo Onde sacerdotizas sem idade Falam com os espíritos E onde as raparigas ajudam as almas dos rapazes mortos A terminarem as cerimónias de iniciação Dijagós, o povo perfeito Em Gente Remota Domingo, na TV2